Oba! Eita forração! Ó, sucesso da pisada! Pedal de três, pedal de três, já toquei já, vai! Se vira, é tu, se vira, pedal de três, vai! Eu não sei o tom não, mano! Não, tu se vira aí! Deu tom aí! Se bem-mão, vai! Se bem-mão, vem-mão! Vai, Claudinei! Minha banda é forrozeira porque tem pedal de três Fole da safona pra tocar mais uma vez Olha que aí o povo dança e não quer mais parar O fole da minha banda não dá pra copiar Forrozeiro gosta, ele acha bom Vai pra completar ainda tem o robô Olha que tenta se suir e pode balançar Forrozeiro não quer, porrozeiro quer dançar Forrozeiro não quer, porrozeiro quer dançar Forrozeiro não quer, porrozeiro não quer, porrozeiro não quer dançar Olha que tenta se suir E pode balançar Junha aí cê fodeu Eita! Olha que porrozeiro! Olha que tenta se suir e pode... E senta 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 se suir e heal para... E olha que tenta se suir e heal para... Aí foi improviso, viu?